Ele é um homem, assim, de tradição, sabe? Ele gosta das tradições, das heranças. Ele se tornou um exemplo pra gente por isso, pela forma com que ele se abre pra gente. Então, tudo que ele viveu, seja na carreira política, seja pessoal, ele sempre dividiu com a gente. E a gente aprende com ele assim. Eu sou um homem de uma outra época, e gosto dessa outra época. Eu fui formado de uma determinada maneira que não se reproduz hoje. Eu sou um homem de uma outra época. Eu sou um homem de uma outra época. Uma pessoa muito familiar, ele gosta de estar junto com todo mundo. Ele fala sobre tudo e todos. Ele sempre foi um avô extremamente carinhoso. Então, assim, a família pra ele é uma coisa muito importante. O Célio sempre foi muito ligado à família. Ele era de família grande. Ele tinha, sei lá, seis irmãos ou cinco? Um monte. Vários irmãos. E ele era o que ficava na biblioteca, que ficava sempre lendo, não ia pra festa. Ah, eu sempre fico do lado do vovô esperando ele me contar uma história nova. Bom, eu devo dizer que sou carioca da gema. Quer dizer, convencido. Sou apaixonado pelo rio. Nasci aqui, me criei aqui. Vivi sempre aqui. Mas nunca esqueci as minhas raízes, que assentam no Rio Grande do Norte, na Paraíba, pelo lado de meu pai, pelo rio, pelo lado da minha mãe, e pelos pais de minha mãe, que eram estrangeiros. O pai dela era sírio e a mãe dela era libanesa. Ele era carioca, nascido aqui. Tinha, sobretudo, umas qualidades que marcavam muito. Em primeiro lugar, a retidão do caráter. Ele tinha uma formação curiosa, porque, sendo um homem do Nordeste, nasceu em fazenda, na fazenda do meu avô. Criou-se até a adolescência lá, depois foram para o Pará. E depois ele foi para Portugal estudar. Ele adquiriu hábitos, maneiras de ver o mundo e a vida, tipicamente portuguesas. E isso, ele passou para mim, eu passei para os meus filhos e os meus netos. Simplicidade. Isso é muito português. É a simplicidade. É um certo gosto pela vida de família. Um certo gosto pela mesa, que também é muito português. E, ao mesmo tempo, uma certa ternura também. Se existe um lado duro da franqueza, da retidão, etc., existe o outro da ternura. Não é apenas a ternura familiar, é a ternura com qualquer pessoa que sofre. E se acha em situação de risco, de necessidade. Isso é, a meu ver, uma característica também portuguesa. Nasci católico. Nasci numa família extremamente piedosa. Eu, na verdade, tinha um enorme interesse pela história. Com 12 anos, eu comecei a comprar livros de história, biografias, sobretudo. E depois, num certo momento, meu pai me fez ler as cartas de Inglaterra do Rui Barbosa. E, a partir daí, o interesse pelo direito público, pela Constituição, direito constitucional, cresceu muito. A Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, como se chamava. Ela pertencia, era agregada a uma hipotética universidade do Distrito Federal. Duas disciplinas me interessavam particularmente. Uma era a Teoria Geral do Estado. A outra era o Direito Constitucional. Ambas ministradas pelo professor Homero Pires. Que, num sentido muito curioso, marcou a nossa turma e marcou particularmente a mim. Isso era em 1947. A Constituição havia sido promulgada em setembro de 1946. 18 de setembro de 1946. Os professores de Constitucional não tinham tido o tempo ainda de estudar a nova Constituição. E o professor Homero Pires, que era, e é, o mais importante comentador do direito constitucional do Rui Barbosa, o professor Homero preferiu dar aulas sobre a Constituição de 1891. Uma Constituição, uma Constituição, uma Constituição republicana, federalista, democrática. E isso nos ajudou muito a, digamos, a confirmar o sentimento democrático em todos nós. Eu tinha 18 e o Célio tinha 20. Ou 19, 21. Tem tanto tempo, né? Mas eu me lembro perfeitamente. Nós estávamos numa preparação de uma Semana Internacional da Ação Católica. E a primeira reunião, por coincidência, foi no meu colégio. É que eu era presidente da Juventude Universitária Católica e organizei um encontro latino-americano de estudantes em Juiz de Fora. Aí o Juiz de Fora, que a gente conheceu mais, começou a namorar na viagem, porque do Rio para o Juiz de Fora, não é, seis horas de ônibus. Dava para conhecer bastante a pessoa, né? E parte dessa viagem o Célio cantou em espanhol, italiano e não sei o quê, que ele tinha uma boa voz, era afinado. Eu sou já desafinada e não cantei nada, só ouvi. Estou no mesmo ônibus. E quando chegamos lá, já está mais ou menos, né? Balançando. É, depois aí a gente começou a namorar e tal, mas o namoro como era de antigamente, né? Leva uma semana para pegar na mãozinha e tal. E namoramos um ano, ficamos noivos um ano e aí casamos. Música 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 Em seguida vem o seguinte, vem uma luta desesperada para iniciar o exercício da profissão. Tudo fechado. Concursos não havia, só nomeação. Nomeação toda de caráter político. Só havia concurso para o Itamaraty. Eu não queria ser diplomata. E aí foi uma luta muito grande. Eu tive que, durante algum tempo, me conformar em ser advogado de meu pai. Ele tinha muitas propriedades. E que para mim representava uma humilhação muito grande. Porque é como se eu estivesse vivendo as expensas de meu pai. Mesmo depois de casado. Eu achava aquilo humilhante. Começou logo a dar aulas na Cândido Mendes. Para Direito Constitucional. E depois fez o mestrado para a UERJ. E começou a dar aulas na UERJ. Depois fez o doutorado. E aí já estava encaminhado. Resolvi fazer o doutorado. E aí sobreveio, já quando eu concluí o doutorado, o convite para o jurídico da Leite. E era considerado o melhor do país. E era realmente. As figuras eram advogadas de primeira. Eu aprendi muito. O primeiro contato que eu tive com o ministro Célio Borja foi quando eu ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como aluno do mestrado. Então o ministro Célio Borja era professor de teoria da constituição. Então era uma das disciplinas obrigatórias do mestrado. E aí a gente passou a ter um contato mais frequente. O ministro estava sempre preocupado com a questão da fundamentação ética do direito e da política. Em termos de fundamentação, de formação dos alunos daquele período, acho que isso foi fundamental. E com certeza influenciou as pessoas. E foi uma convivência muito gratificante. Era uma pequena turma de mais ou menos dez alunos. Ao final desse curso, que ele ministrou no mestrado, fez até uma reunião na casa dele. Ele tem uma casa em Teresópolis, uma biblioteca fantástica e tal. Ele tinha uma preocupação muito grande com a parte histórica da questão, os fundamentos do direito constitucional, com toda a questão da teoria constitucional, os reflexos contemporâneos dessa teoria constitucional. Então eu acho que toda aquela turma foi extremamente influenciada pela forma e pela parte didática também. Ele era uma pessoa muito didática na exposição de temas com grande complexidade. Então foi muito interessante nesse sentido. E posso dizer que hoje até algumas vocações para o direito constitucional foram descobertas naquele período. O que é o direito constitucional? Olha, digo já. Aqui é uma pequena parte do acervo de direito constitucional. A parte maior está em Teresópolis. Aqui eu tenho apenas o necessário para o que eu chamo o bate-pronto, das respostas imediatas às consultas. Ali está o direito internacional público. Aqui está o direito administrativo, em todo esse lado aqui. Fez a tese dele de doutorado e aí, logo em seguida, eu acho que ele entrou para a política. Porque o balieiro também cismou que ele tinha que entrar para a política. A posição do balieiro. O balieiro foi meu professor no doutorado. Ele, Afonso Arinos, foram as duas maiores influências que eu recebi na minha vida acadêmica. E eu me lembro muito bem da discussão dele com a minha mãe, da conversa dele, sobre o que isso seria de mudança na vida dele. O balieiro me diz que queria que eu fosse candidato a deputado estadual. Explicou. Ele era deputado estadual aqui pelo governo. Porque eu vou me candidatar a federal. E preciso de um Udenista, e eu era Udenista e sou até hoje, de um Udenista para me substituir na Assembleia. Eu agradeci, mas não queria não. Queria atrapalhar a minha vida profissional. Que era o meu sonho. Conversando com o meu pai, contei o convite do balieiro. Ele me disse, não aceite porque isso é uma loucura. Você está com sua vida final encaminhada. A vida profissional. Isso vai estragar a sua vida. Mas o balieiro foi tão perentório e, diria, impositivo, que eu acabei aceitando. Aí entra também, para dizer a verdade, um pouco o desejo. O desejo que eu tinha de participar da vida pública. É difícil imaginar um estudante de direito público que não tenha no fundo da alma um desejo de viver a vida política. Para saber como é que o direito funciona. O assunto da nossa casa era o Brasil. O grande personagem da nossa infância era o Brasil e os sonhos. Quando eu comecei a frequentar as casas das minhas amigas. E aí descobri que o pai chegava às 6 horas da tarde em casa. Eu lembro da primeira vez que eu vi o pai da Elana, a minha melhor amiga, chegando em casa às 6 horas da tarde. Eu fiquei assim, coitada, o pai dele é um vagabundo. Eu e a Tereza já vivemos uma época onde a política era a ordem do dia. Eu sou advogada. Eu não diria que foi uma escolha minha. Assim, eu fui muito influenciada pela família. Meu filho com 4 anos passou pelo corpo de bombeiro, olhou assim, disse assim, corpo de bombeiro é federal, estadual ou municipal? O avô tinha que mexer livros da biblioteca de baixo para a biblioteca de cima de Terezópolis. E aí ele fazia um cordão. Era ginástica do intelectual, que ele chamava. Ginástica do intelectual, que mobilizava a casa inteira. Enquanto deputado estadual, eu pude fazer as duas coisas complementares. Manteu o escritório e continuar ensinando. E assim foi até 71, quando eleito deputado federal, já não podia mais conciliar os horários de Brasília com os do Rio. Que precisava-se fazer toda uma construção política para possibilitar a abertura. Então ele teve um papel preponderante naquele momento como presidente da Câmara dos Deputados. Em 71, o Congresso foi reconvocado pelo presidente Médici. Ele tinha sido desconvocado, vamos dizer assim, pela Junta Militar. Os partidos antigos continuavam existindo. A Arena e a MDB eram apenas legendas. Os partidos eram aqueles aos quais nós pertenciamos antes. Acabou-se formando um grupo muito forte, politicamente forte, de reivindicação da democracia plena. Um dia, para a minha surpresa, me telefonam pedindo, dizendo que o presidente gostaria de conversar comigo. Ele não era presidente, mas era tratado como se fosse. E lá fui eu. E ele disse, olha, a imprensa diz que eu vou convidá-lo para a ministra da Justiça, o que não é verdade. Porque você é liberal demais, eu não posso fazer. Mas eu quero convidar você para líder da maioria, líder do governo. E é para abrir. Ele teve um papel muito importante na questão da união interparlamentar. O ministro Célio Borgia, durante todo o período em que ele foi deputado, ele teve uma atuação muito significativa nessa questão, nesses fundamentos dessa cooperação internacional no que se refere à estruturação do direito. Essas experiências em países diferentes, lidando com gente diferente, me ajudaram muito a compreender o poder da diversidade, o valor da diversidade. Eu fui membro do grupo de peritos que fez a declaração oficial da Unesco sobre o que é raça, que não é coisa nenhuma, não existe. Existe a raça humana, a raça mesmo, como divisor de humanidade, não existe. em Aonde, para a nova capital do Camerão, onde se reunia, onde se reuniu para fazer um relatório sobre os males da discriminação. Como as diferenças, os ódios, nessa particularção tremenda. Chegou um ponto que todos nos ligavam se seria ou não possível fazer um relatório. um pouco na base do trabalho diplomático, com a ajuda de algumas pessoas, eu consegui fechar. O primeiro convite que eu recebi foi do Petrônio Portela, ministro da Justiça do presidente Geisel. Depois, houve um outro convite, eu não me lembro mais exatamente como é que foi. Eu também não quis. Por fim, quando eu estava ajudando o Sarney, ele me fez o convite e eu recusei. A primeira proposta, eu recusei. Ele foi muito insistente. era um tribunal um tribunal um pouco rotineiro. Hoje não, ele é um tribunal inventivo, sobretudo inventivo. Há uma cesura, um corte, antes e depois da Constituição de 88. Depois de 88, o Supremo é, sobretudo, uma corte constitucional. Antes de 88, ele era um grande tribunal de apelação. quando eu me despedi do Supremo, eu disse que a característica da nossa vida ali é monástica. E vimos uma vida monástica. E vimos para o trabalho. Em casa, estamos trabalhando. No Supremo, estamos trabalhando. a velha máxima de São Bento, ora et labora, reza e trabalha. Era mais ou menos isso. E isso me deixou uma impressão, uma impressão do Supremo de que era um lugar onde a gente podia viver em paz. Dizia que era, foi o momento da vida em que ele teve mais tempo de fazer as coisas, uma coisa só, né? Eu já havia me decidido a sair do Supremo por uma razão prosaica. É que o que me pagavam com o Ministro Supremo não era suficiente para eu financiar o tratamento de minha filha Maria Cristina, que foi acometida de um mal que não tinha diagnóstico aqui no Brasil. nenhum médico e foram consultados, consultadas sumidades. Mas não tinha diagnóstico. Convite para encontrar o presidente, que ele queria conversar comigo. E nesse convite disse-me ele que me queria para implantar o parlamentarismo no Brasil. Sérgio sempre foi parlamentarista. Acha que é a melhor forma de governo e haver logo no início do ano seguinte o plebiscito. E teremos que preparar o plebiscito para obter a aprovação do parlamentarismo e mais importante ou mais importante tão importante quanto os projetos para a funcionalização do novo sistema de governo. a minha ideia era ficar só seis meses. Durante seis meses eu teria a aposentadoria de ministro supremo e os vencimentos de ministro de Estado. Com isso eu podia pagar o tratamento da Cristina. Mas mais do que seis meses eu não podia ficar. Era exatamente o tempo que mediaria até o plebiscito. Era o tempo para preparar tudo. e etc. Quando fui surpreendido como todo mundo com a denúncia do Pedro Collor e a partir daí não se convidou de outra coisa senão manter as instituições a despeito de tudo. O papel preponderante que ele teve no momento do impeachment para assegurar a continuidade das instituições a regularidade democrática ali era um momento de fratura da representação política e o papel dele foi um papel muito importante também naquele momento. E o grande problema era manter as instituições qualquer que fosse o desfecho daquele processo e felizmente se conseguiu. Porque quando eu saí do Supremo a minha ideia era vou ganhar dinheiro como advogado coisa que eu não posso fazer como juiz. o pedido do presidente Collor era na verdade importava para mim num adiamento deste propósito que eu tinha de voltar à advocacia para ganhar dinheiro e poder acudir minha filha que depois pouco depois morreu. mas o fato é que a advocacia voltou a ser a minha tábua de salvação que permitiu o prazer de voltar a advogar quer dizer não advogar propriamente são pareceres né e de outra parte também me proporcionar os recursos necessários para cumprir um dever elementar de pai. Eu sou um homem de uma outra época e gosto dessa outra época eu fui formado de uma determinada maneira que não se reproduz hoje são formas de ser de pensar de se organizar que não são exatamente as que prevalecem hoje mas eu acho que isso é absolutamente natural a evolução se faz exatamente pela distinção não é pela pelos cortes pelas secantes que afastam alguma coisa atrás incorporam alguma coisa à frente você tinha que se definir em direita e esquerda né aí eu ele sempre falava não na verdade eu sou um liberal eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o pensamento é livre você pode achar ter uma opinião ou ter uma certeza de que alguma coisa é melhor e o outro achar que é outro o que nós aprendemos com o papai e com a mãe foi que todos são iguais não não como como uma ideia mas como uma prática ao lado dessa pessoa extremamente séria que passa uma coisa talvez rígida até ele tem um lado extremamente sonhador e até poético então isso talvez as netos tenham sentido esse lado que é assim uma brincadeira isso se reflete na relação dele com a literatura também? se reflete mais no tipo de poesia que ele fazia quando era jovem ele era um poeta então? é mas isso é segredo estando que ele era um poeta Obrigado.